Quero ver que bicho vai dar. Daqui a pouquinho a bola rola, venha com a gente. E aí, será que dá? É aqui, na EA Sports. Opa, vamos nessa. Está tudo pronto para mais um grande jogo, assim esperamos, no campo e na cabine. Na narração, aqui, Gustavo Villani. E ao meu lado, o comentarista e grande amigo, Caio Ribeiro. É mais uma rodada do campeonato na sua tela. Caio, a expectativa é que tenhamos um bom jogo. Eu acho que a gente pode esperar uma boa partida hoje, Villani. Um jogo movimentado, aberto, cheio de gols. Recebe na área. Quero ver. Roubada limpa para ficar com ela, sem falta. Para você, o time que começa jogando hoje. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis para funcionar lá na frente. Escalação confirmada. Na tela. Caio, parece que eles vêm num 4-5-1. E aí? Villani, na prática, vai ter uns três lá na frente para pressionar a saída de bola. Mas esse meio-campo não pode bobear na recomposição. Principalmente quando os laterais avançarem. Eles ficam lá atrás no campo de defesa, chamando o adversário. Bem na marcação. É só lateral. Interceptado o passe. Acabando com o ataque. 10. Nota 10 para ele. Ligado, cortou o passe. Não conseguem ficar com a bola de novo. Bola sendo trabalhada no ataque. Terço final, quero ver. Intercepta e mata o ataque. Retal a posse da bola. Atenção. Boa bola enfiada. Boa antecipação para a Lera jogar e cortar o passe. Por cima, a bola é boa. Para tentar desempatar o jogo na construção, rodando a bola de um lado para o outro. É agora, pra desempatar Bem, recupera sem pênalti Vai só na bola Bateu, vai fazer Tá aí, final Do primeiro tempo Vamos para o intervalo Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa Trila o apito, vamos nessa Bola rolando de novo Segundo tempo Dividida precisa Fica com ela Puxa o ataque Tem apoio Arrepia a bola dali Pra fazer e desempatar Boa defesa Esse é meu goleiro Domina Toca com paciência Pra tentar desempatar o jogo Mas a sequência não acontece Eles acabam perdendo a bola Boa bola enfiada O lance Prometia Não deu em nada Jogo parado É falta Já tem pressão pelo cartão Substituição Jogo parado Fecharam a porta Passaram o cadeado Olha só Tomando pressão Todo mundo lá atrás Bola cruzada Quem é que chega Chega bem Pra mandar o cruzamento Pra longe Vai conduzindo com a bola no pé Deram uma bobeada Perdem a bola No ataque Tem espaço Pra avançar Pela lateral Pode partir Na ponta Veio fechada demais O cruzamento Sobra fácil Para o goleiro Até a última gota de suor Puxando um ataque Pra tentar vencer hoje Atenção Pra fazer e desempatar Pega o goleiro Milagre Nos minutos finais Salvou a pátria Vilane O placar segue Empatado aqui Não falta muito Travou na finalização Consegue o desarme Cochilou Cochilou O cachimbo caiu Tá acabando 43 Segundo tempo Último ataque Último ataque Último respiro Eles descem Pra tentar a vitória Apita o árbitro Final dos 90 minutos Placar empatado Viu É Obrigado.